Nossa, a Pen fez muita merda aqui, guys Nossa, meus olhos, véi De verdade, hein Tá, vamo lá É o que eu falei, a área começou com o Herod, mas beleza É o seguinte, o Jinkedo deu B e foi pro top Tranquilo Agora é o seguinte Quando o Jinkedo viu o Team aqui Ele tinha que ter continuado Porque é o seguinte, véi Aqui, o Team tomou a decisão de mid E aí é onde tu tem que começar a saber abusar Desse tipo de jogada Que é o que? O que acontece? Aqui a Karma puxa, né Só que quando a Karma tava aqui O Team decidiu juntar Porque era a Time de Dragon E o robô tava aqui no bot respondendo Beleza Aí a Pen tomou Eles entraram aqui no Hill E aí eles tomaram uma decisão que eu não entendi Que foi a seguinte Eles guivaram isso aqui, véi Isso aqui custou muito caro Imagina a seguinte situação O Jinkedo tá aqui ainda Batendo na T2 Eles já tem visão no Hill O que a Pen sabe fazer? Chegar no Hill primeiro O que a Pen não sabe fazer? Punir os times que querem ir pro Dragon Póximo momento que o Team apareceu aqui O Jinkedo tinha que puxar essa wave E bater na torre Por quê? A Pen teria duas opções Primeira, o Team volta E aí o Jinkedo move primeiro E aí o Team teria que dar TP pra vir pra luta Ou eles ignoram Vem pra cá A Pen Tipo assim, eles vão ter que o quê? Eles vão ter que entrar aqui no Dragon E se enfiar no Dragon E aí é onde vai abrir pra Um TP da Karma Pra lutar Ou simplesmente corta a volta deles Não deixa eles voltarem por aqui Corta essa volta A Karma leva a T2 E mano, o Jinkedo ia ter pelo menos Uma vantagem de CS de 30 mais Em cima do Team Tá vendo que ele já tem aqui Uma vantagem grande? Ele ia pegar umas 2, 3 waves Torre da T2 Ele ia ter uma vantagem muito absurda E aquilo A Comp da Pen já escala Eles não precisam puxar nesses Dragons E ainda levava a mid Perfeito Imagina se tivesse o Aralto ainda Opa, tem Olha lá Dá pra pegar o Aralto ainda Rapaziada Eu vou falar a verdade pra vocês aqui, tá? Um time Um pouco mais Mais safado, mano Um mid lane com um pouco mais de malícia Tinha colocado o Team Menos 50 CS Esse jogo Um pouco mais de malícia Um pouco mais de malícia